O oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição Fala galera do canal Games Imperdíveis Aqui é o Tael E nós estamos aqui galerinha para anunciar A parceria com a G2A, digamos assim, uma parceria né Ou seja, onde eu vou estar divulgando os produtos da G2A Os games né Eu vou estar indicando os jogos para vocês E caso vocês queiram comprar Então vocês fiquem à vontade O meu link vai estar na descrição do vídeo E o jogo de hoje que eu vou anunciar para vocês Que eu vou divulgar É o Half-Life 2 galera Eu nunca joguei o 1-1 Mas eu já dei uma olhada nele e vi que é muito legal galera o jogo E eu vi que lançaram o 2 Então aqui temos o Half-Life 2 Muita gente estava esperando esse Half-Life 2 galera Tem o código da Steam também né Quem tem o código da Steam consegue lá pegar o jogo na Steam E galera o site aceita Paypal galera Aceita Paypal e vários cartões aí Tem várias formas de pagamento Então eu espero que vocês venham comprar esse item Beleza galera Aqui como diz aqui Venda com 1 como este Eu estou vendendo galera Eu vou ganhar aí em cima da venda né Uma comissão, uma parte E está barata galera Está R$11,33 Eu acredito que aquilo ali é a Steam né É o preço E vale a pena comprar galera Vale a pena comprar Então em Half-Life Tem para essas regiões aqui Para a plataforma Steam E claro A nota dele é muito boa 96, quase 100 galera Então vale a pena comprar E eu indico aí para vocês então Half-Life 2 Eu particularmente Se eu tivesse dinheiro Eu com certeza Compraria E Há 3 pessoas Olhando esse produto Nesse momento Galera Segunda É No dia 1 de agosto Eu vou estar recebendo Um pagamento Um pagamento online De um site Que eu estou Que está me patrocinando Patrocinando os links Que eu posto na internet né Também até links do meu canal Do meu site Do meu blog Coisas do meu trabalho né Então galera Nesse dia 1 de agosto Eu vou estar esperando Esse pagamento E eu espero Que eu receba esse pagamento E vou estar anunciando Esse site Também aí no canal Para que vocês possam Ganhar também galera Porque assim Com esse dinheiro A gente vai poder Comprar esses jogos Como Half-Life Por exemplo Se eu tivesse dinheiro Eu comprava ele Beleza galera Então é isso aí O link vai estar Na descrição do vídeo Se vocês quiserem Comprar esse jogo Compra através do meu link Galera É só clicar no link Procurar o jogo Colocar na busca O jogo O nome do jogo E vocês vão estar Me ajudando galera Beleza E é isso aí Era só para anunciar Essa parceria Então é isso aí Tamo junto Pessoal Daqui a pouco Teremos mais vídeos E é isso aí Tenham todos um bom dia E valeu E é isso aí E é isso aí